Aumento da inflação, brutal aumento do custo de vida, perda de mais de 12% do poder de compra em 12 anos e a resposta do Governo PS para os trabalhadores da Administração Pública é 0,9. 990 milhões para a externalização de serviços e para os trabalhadores da Administração Pública o Governo acena com 0,9. E a recusa em atualizar os salários de forma a repor o poder de compra perdido é uma forma de cortar salários. A resposta que se exige é de valorização dos trabalhadores da Administração Pública e que os aumentos salariais assegurem a valorização do poder de compra, incluindo com mecanismos que façam face às perdas acumuladas desde 2010 e um subsídio de refeição num mínimo de 7,5 euros, como o PCP propõe. O que é preciso é valorizar as carreiras dos trabalhadores da Administração Pública, repor carreiras distintas, criar novas carreiras, assegurar justas progressões e as respectivas valorizações remuneratórias. E além do necessário reforço de trabalhadores, é urgente um claro combate que acabe com a precariedade que persiste, que integre todos os trabalhadores com vínculos precários nos respectivos serviços, que vincula trabalhadores externos que prestam serviço à Administração Pública, bem como que integre os SITs nas respectivas carreiras, colocando fim a desigualdades que continuam a existir. Entre outras, estas são propostas que o PCP apresenta para responder a problemas sentidos pelos trabalhadores da Administração Pública e que se vão agotizando por falta de resposta deste e de outros governos. Que resposta dá o PS a estes trabalhadores? Acompanhe estas propostas ou vai escolher um caminho que desvaloriza e afasta trabalhadores da Administração Pública e degrada a qualidade dos serviços públicos.